Tio de verdade não valeu, que aspira ciba a você, com certeza veio para mim. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vale e nunca vai ter. É que é muito a manchão. Tem tudo isso é pouco pra você, tem muito mais pra te dizer. Tô lá no meu mundo e no meu céu. Olha se eu pudesse escrever, você não sabe o que vai vir a ver. Dá tantas palavras, mas fala pra mim. Dá tantas palavras, que eu vou te levar aqui. E acho que é assim para você, com certeza veio para mim. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vale e nunca vai ter. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vai ter. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vai ter. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vai ter. Tento me olhar como os meus planos, com a lua maior que o oceano, nunca vai ter. Vamos com a boca alegre agora? Vamos?